Salom, salom meu povo, mais uma vez trazendo esse outro sofá extremamente raro também. É o sofá de carneiro merino australiano. Ele tem essa coloração clara, né? E ele tem 53 centímetros. Como eu disse, você consegue fazer alterações quando ele é extremamente raro. Na escala musical dele, você consegue transitar entre as notas. Não são notas fixas, mas notas que você transita, como os outros merinos que eu também estou à venda. Nós vamos ouvir o toque desse sofá. Vamos baixar a nota aqui, ó. Está vendo que a gente está mudando de nota? Fora que ele tem aquele som grave, poderoso. E os merinos têm quando são de excelente qualidade. Tá bom? Mais um sofá raro de extrema qualidade. Salom, salom!